Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como mudar o DNS aqui na sua Android TV. Então eu vou mostrar passo a passo como fazer isso. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, para dar uma força aí para a gente. Então vamos lá, eu estou aqui na tela inicial da minha Android TV. E agora pessoal, com o seu controle, você vai selecionar as opções de configuração. Ali em cima, onde fica aquela engrenagem ali, configurações. Então eu vou selecionar e vai aparecer essas opções aqui para a gente. E agora você vai selecionar a opção de rede e internet. Então faça isso. E agora ele vai exibir todas as redes Wi-Fi disponíveis para você. Inclusive a rede que você está conectado. Então você vai selecionar ela. Então selecione a rede que você está conectado. E vai aparecer essas informações aqui para a gente. Note ali a informação do endereço de IP. Anote ela porque depois, na hora de configurar, a gente vai precisar dela. Então anote aí o endereço de IP. Que no caso aqui é 192.168.0.100. Geralmente o que vai importar é aquele número ali, .100. Aquele número depois do último ponto. Então anote aí. E agora pessoal, a gente vai descer um pouco. E aí embaixo nós temos configurações de IP que está DHCP. Então você vai selecionar. E vai colocar para estático. Então faça isso. A gente vai configurar agora um DNS aqui em nossa rede Wi-Fi. Em nossa Android TV. Então no caso aqui, ele já coloca o endereço ali para a gente. Eu vou apagar aquelas informações. Lembra que a gente viu o endereço ali que eu pedi para vocês anotar. Que era 192.168.0.100. Vou pedir para vocês apagar esses que tem aqui. Até a parte do 168. Que no caso estava errado. E agora eu vou colocar da forma que a gente viu lá. Então eu vou colocar em número aqui. E vou selecionar .0. E agora mais um ponto. Beleza. E vou colocar o 100. Que era o endereço que já estava sendo utilizado por essa Android TV. Então faça isso. Coloque. E agora eu vou avançar. E aqui ele vai pedir para a gente colocar o Gateway. Geralmente o Gateway é o endereço do roteador. Lembre-se que nós estávamos lá com aquele 192.168.0.100. Geralmente o endereço do roteador do Gateway. Ele é o primeiro. Então no caso é 192.168.0. Que é o que nós tínhamos lá. Geralmente o que importa é o depois do ponto lá. Que era o .100. Lembra? Então no caso aqui vai ser .0. E agora eu vou colocar. .1. Porque é o primeiro endereço do nosso roteador. Então beleza. Agora eu vou avançar novamente. E aqui eu vou deixar da forma que está. Prefixo 24. Avancei. E agora aqui a gente vai configurar o endereço de DNS pessoal. Então eu vou apagar esses valores que tem aqui. E eu vou indicar para vocês o DNS da Cloudflare. Que ele é muito bom. Ele é rápido. E ele é seguro. Então vamos lá. Ele é bem simples. Ele é bem fácil. Então ele é o seguinte endereço. Que é 1.1. Então eu vou digitar aqui para vocês. Então esse aqui pessoal. É o primeiro endereço de DNS. Que eu configurei para vocês. Que é 1.1.1.1.1. Então configurei aí. Anote. Ele é muito bom. Ele é rápido. E ele é seguro. E agora pessoal. Eu vou avançar. Porque aqui a gente configurou o DNS 1. Mas nós podemos colocar agora. O segundo DNS. Então beleza. Agora eu vou digitar. O seguinte endereço. Como o nosso DNS 2. Então isso aqui pessoal. É o segundo endereço de DNS. Que a gente vai configurar. Que é 1.0.0.1. É bem parecido com o primeiro. Porém muito simples e fácil. De anotar aí. De lembrar dele. Então agora eu vou descer um pouco. Vou avançar. Aqui nas configurações. E aqui ele disse que a configuração foi salva. Então beleza. Bora guardar. E agora a nossa rede está configurada. A gente está utilizando aí o nosso DNS. E nosso Wi-Fi. Na nossa Android TV. Então pessoal. Esse foi o vídeo. E mais uma dica ainda. Se não funcionar pessoal. Basta vocês descer ali. E esquecer a rede. E se conectar novamente. Que as configurações vão ser resetadas. E você não vai ter problema. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu.